Olá pessoal, meu nome é Luzana Pedreira, sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos começando o nosso projeto de estudo de língua portuguesa aqui no projeto Aluno Vítico do professor Alonso Vinícius, tá? Então a partir de agora a gente vai seguindo com o estudo da língua portuguesa de uma forma detalhada, de uma forma sistêmica, para que nós possamos lá adiante fazer a prova de concurso, fazer uma prova de meu interesse com total tranquilidade no estudo da língua, certo? O que a gente vai trabalhar com essa língua? O que a gente vai fazer quando começamos a estudar a língua portuguesa? Nós vamos estudar por partes. Então a nossa parte agora é o que é a fonologia? Ali a estrutura da língua, ela vai falar de alguns estudos específicos, quais são eles? Nós vamos estudar a fonologia, nós vamos estudar a morfologia, nós vamos estudar a sintaxe, tá? Então o que acontece com essas três partes? Elas estudam o corpo da língua, mas dando foco em alguns aspectos específicos. Quando a gente fala de fonologia, nós estamos falando de som. Quando falamos de morfologia, nós estamos falando de forma. Morfos é forma. Forma o quê? As palavras têm uma forma, as palavras têm uma classe. Quando falamos de sintaxe, nós estamos falando de função. Então morfologia é forma, sintaxe é função. E fonologia é som, é o estudo do som. Eu gosto de começar exatamente por ele, pelo estudo do som, pelo estudo da menor partícula sonora. Mas depois chegamos ao estudo da morfologia e ao estudo da sintaxe. Nós vamos construir uma casa. Quem primeiro chega para a casa é o tijolinho. Então o nosso tijolinho é a palavra. Dentro da palavra eu tenho a sílaba. Dentro da sílaba eu tenho o fonema. Então observe, ó, vou do menor, fonema. Junta fonema, sílaba. Junta sílaba, palavra. Junta as palavras, frases, orações, períodos. Junta essas frases, essas orações, esses períodos. Texto. Tá? Então as provas de concurso elas me dão o texto. Mas elas vão fazendo o caminho de volta. Às vezes elas querem a organização das palavras dentro desse texto. A organização lógica, a sintaxe. O que essa palavra é dentro desse texto? Morfologia. Quais são os sons e as letras que compõem a palavra? Aí a gente vai estudar a fonologia. Certo? Então a nossa primeira parte é fonologia. Vamos ver? O que a gente vai ter para essa fonologia na aula de hoje. Então, hoje a gente vê aspectos fonológicos, acentuação gráfica. Na sequência, novo acordo. O que é esse novo acordo? Uma nova forma de olhar a língua a partir de uma lei diferente. Mas juntando países de língua portuguesa. Então vamos pensar a estrutura das palavras, a grafia das palavras, a partir de uma lógica que nos una, que nos agrupa. Nós, quem somos nós? Os países chamados de lusófonos. Tá? Então surge o que a gente chama de novo acordo. Que hoje nós falamos muito mais de reforma ortográfica, porque ele não é mais novo. Ele já está em vigor. A língua já está trabalhando de forma definitiva com essas mudanças na legislação, na língua. Certo? Então, o que a gente vai ter na sequência? O que a gente vai ter a seguir? É definição dessa fonologia. Aspectos fonológicos da língua. A fonologia, ramo da linguística. Professor, o que é a linguística? Linguística é o estudo da linguagem. De uma forma geral. Depois a gente vai nessa linguística estabelecendo aspectos diversos dentro desse estudo. Mas o estudo da linguagem. Então é o ramo desse estudo da linguagem. Que é o estudo do sistema sonoro de um idioma. O sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a maneira como os sons se organizam dentro de uma língua, classifica-os em unidades capazes de distinguir significados chamados fonemas. Então, por isso a gente chama de fonologia, os fones, os sons. Mas não são sons quaisquer. São fonemas. Então, quando você vê essa palavra fonemas, você já sabe que aqui há um som específico. Que som específico é esse? O som da fala humana. Tá? Então não é um barulho. A gente vai bater palminha. Só o barulho. Sem eu transformar o barulho em som. Se eu disser pá, 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 eu transformei. Não. Só o barulho. Isso é barulho. Isso é ruído. Na hora que esse ruído vira pá, 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 troquei o barulho por fonema. Então, troquei o barulho por som. Aí a gente vai chamar a esse grupo de sons de fonemas. Mas como é que esses fonemas são agrupados? Que fonemas são esses? O que acontece com esses fonemas? Então, o que a gente vai ter para classificar esses nossos fonemas? Então, a fonologia vai estudar os fonemas e ao observá-los, ela vem e lhe diz assim. Eu vou olhar como esses fonemas se encontram. São os encontros dos fonemas vocálicos. Eu vou olhar como é que usa para os fonemas se encontram no que tange a ser em consoantes. Eu vou olhar a divisão silábica e eu vou olhar a acentuação das palavras. E aqui eu paro. A acentuação das palavras. Existem duas lógicas aí. A gente tem que pensar o seguinte. As palavras são acentuadas graficamente. E para isso a gente tem lei, a gente tem norma, a gente tem regra. Certo? E as palavras têm uma acentuação que lhe é peculiar e que também está presente a todas elas. Que é o que a gente chama de vogal mais forte. E na escola você pode ter aprendido a chamar de vogal tônica, sílaba tônica. E a gente chama de acento. O que é o acento? Ah, o agudo circunflexo não. Acento é força enfática. Então, é a vogal mais forte de uma palavra. Essa vogal mais forte a gente vai chamar de acento. Se o acento da palavra cai em uma regra de acentuação gráfica, aí você vai marcar. Olha aqui. A acentuação das palavras. Essa acentuação, todas as palavras têm um acento. Exceto os monossílamos átomos ou chamadas palavras átomos. Aquelas palavras que sozinhas não têm significação própria. Os artigos, as preposições, tá? Então, essas palavras, alguns pronomes, não têm significação própria. Então, elas não têm acento. Elas significam dentro do contexto. Pois bem. Mas na hora que você vai pegar esta acentuação e vai usar um agudo, um circunflexo, você vai marcar a sílaba harmônica. Ou seja, você vai fazer uma marquinha física. Aí nasce a acentuação gráfica. Então, vejam. Toda palavra tem um acento. Perfeito. Mas nem toda palavra tem acento gráfico. Claro, acento gráfico está relacionado com lei e com ré. Então, é a base do estudo da fonologia. Mas para que a fonologia chegue a esse estudo, ela necessita lhe dizer primeiro o que é um fonema. Já lhe disse, é o som da fonema. Mas todos os fonemas são iguais? Não. Então, eu vou ter que olhar. Existem três grupos básicos de fonemas. Então, quais são os grupos básicos de fonemas que a gente vai ter? Então, são três grupos. Como é que eu classifico esses fonemas para que eles se encontrem? Repare, encontros vocálicos. Ah, então isso aqui tem a ver com o legal. Pois é. Encontros consonantais têm relação com o consonante. Exatamente. Divisão silábica, separação, por cada emissão de voz. Ou seja, cada grupinho que você fala junto. A gente chama de sílaba. E aí você vai ter essa divisão silábica, certo? E a acentuação das palavras. Ele vai estudar isso. Mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, ele precisa lhe dizer o que é o acento da palavra. Então, aí ele vai dizer, é a vogal mais forte. Então, pensemos. O que temos? O que são as vogais? Quem são essas vogais? Então, vogais e consoantes são fonemas. Como é que a gente arruma esses fonemas? Aqui você precisa. O som é o fonema. A letra é o grafema. Repare. Por que grafema? Porque ela é um sinal gráfico. A letra tem que indicar exatamente o que é o fonema. Não. Ela tenta. Tem a representação gráfica dos fonemas. Se você olhar, na verdade, é a tentativa de representar. Porque desde que o homem aprendeu a falar, falar é natural. Aí ele inventa. Quando ele faz essa bolinha e ele puxa a perninha, ele fala A. Então, qual a relação lógica entre o som que você ouviu e isso aqui? Não A. Mas por convenção, a gente diz. Bom, isso aqui em português é o som de A. E esse som de A sai. 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 O A sai dos pulmões. Passa pelas cordas locais. Vai lembrar as minhas cordas e sai pela boca sem controlar o estado. Então, eu estou diante de um fonema. Tá? Som. Aí a gente representa assim. Fonema. Som. A gente representa dessa forma. E a letra. A letra eu represento do lado de cá. Que é o grafema. Então, fonema. A representação você faz assim ou faz assim. Tá? E o grafema, a letra. A letra que você escreve. Então, a escrita das letras não quer dizer necessariamente que a quantidade de letras seja igual à quantidade de fonemas. Então, a quantidade de letras necessariamente não é igual à quantidade de fonemas. A quantidade de fonemas necessariamente não é igual à quantidade de letras. Tá? Então, veja. Botei duas palavras. Galho. Você ouve. G. A. Só que esses dois você ouve como uma coisa só. Seria algo assim. Galho. Eu falo galho. Se eu falo galho. É como se houvesse aqui o U. Então, eu tenho. Não é galho. É ga. Ga. Lho. O L seria o L, melhor dizendo que L é a letra. Seria algo assim. Aí, você puxa a maiorzinha assim, ó. Para mostrar que é esse daqui. É o som de lha. Lha. Então, é galho. Certo? Galho. Então, quando eu falo galho ou galho, o que é que eu fiz? Eu fiz quatro letras. Então, eu tenho aqui quatro grafemas. Sinais gráficos. Para representar... E, ó. Cinco grafemas. Já estou falando do fonema. Cinco grafemas. Para representar quatro fonemas. Então, são quatro sons que se apresentam em cinco letras. Então, grafema é letra e fonema é som. Certo? Som da fala. Olha o que vai acontecer com o nexo. Com o nexo vai acontecer algo diverso de lá de cima. Lá, acima, nós tivemos uma letra a mais. Agora, nós temos um som a mais. Então, se você for falar, você vai falar, ó. Ne- É- Su. Nexo. É algo assim. Veja que é isso que você ouve. Nexo. Isso não tem nexo. Então, quantas letras ou grafemas? Quatro grafemas. Quantos fonemas? Cinco fonemas. Com isso, a gente aprende o quê? Com isso, a gente aprende que quantidade de fonemas não é igual à quantidade de grafemas ou letras. Então, a quantidade de letras eu vejo contando as letras que estão escritas. A quantidade de grafemas eu vejo pela quantidade de letras escritas. Os grafemas são as letras. A quantidade de fonemas eu tenho de ouvir o som para saber. Então, uma, duas, três, quatro letras. Quatro grafemas. Quatro grafemas. Mais um, dois, três, quatro, cinco sons. Cinco fonemas. Certo? Vamos ver mais duas palavras para a gente olhar como é que se faz essa diferença e essa observação da quantidade de grafemas e quantidade de fonemas. Veja lá. Panela. O que vai acontecer com a panela? Ó. Você vai falar pá. O baiano fala pan. Mas há quem fala em pá. Mas você vai falar pan ou pá. Né. O é a gente bota assim, ó. A ver que o prêmico é é lá. Panela. Panela. Vou ter esse a diferente do de cá para ele mostrar. Esse é nasal e esse é oral. Então, são dois sons diferentes. Perfeito. Quantas letras eu grafemos? Seis. Então, seis grafemas. Mas quantos fonemas? Seis fonemas. Então, a quantidade pode ser diferente e a quantidade pode ser igual. Perfeito? Chave. Se você pensar, é assim. Ch. A. Vi. Chave. Chave. Ah, não é assim que se escreve. Não estou escrevendo. A escrita está acima. Isso aqui não é escrita. Tem barra. Então, se tem barra ou tem colchete, isso não é grafia. Isso é sonoridade. Então, um dicionário, principalmente um dicionário para estrangeiro, ele lhe dá como é a grafia da palavra e como é o som dela. Então, você está lá escrito. Isso aqui é a forma de escrever. Isso aqui é a forma de falar. Então, eu tenho cinco grafemas. Mas eu tenho quatro fonemas. Certo? Agora, eu percebo o seguinte. Quantas sílabas nós temos em chave? Chave. Quantas vezes minha boca se chama? Chave. Duas. E observe que a gente tem duas vogais. Então, a quantidade de sílabas de uma palavra é exatamente a quantidade de vogais que aquela palavra traz, apresenta. Certo? Então, se eu tenho quatro vogais, eu tenho quatro sílabas. Se eu tenho cinco vogais, eu tenho cinco sílabas. Certo? Então, o que a gente vai ter na sequência aí para olhar acerca dessas vogais e dessas semivogais? Porque nós vamos se apresentar agora. Então, nós vamos ter que pensar os tipos de fonema. Vogal e semivogal. Duas vogais não se encontram. Vou repetir. Duas vogais não se encontram. Não podem se encontrar numa mesma sílaba. Aí, eu já vi duas vogais juntas. Não vi. O que você viu foi uma vogal que se encontrou com uma semivogal. Tá? Então, essa vogal é o fonema produzido por uma corrente de ar que, vinda dos corpões, ela sai de lá e sobe, certo? Passa livremente pela boca. Não encontra nenhum obstáculo na boca. Então, a vogal é assim. Basta abrir a boca que a vogal sai. Às vezes, nós precisamos da boca e do nariz. Então, você vai pensar. Essa vogal pode ser oral. Então, as vogais podem ser orais. E as vogais podem ser nasais. Qual a diferença? Se ela é oral, ela sai toda pela boca. Se ela é nasal, ela sai uma parte pela boca e a outra pelo nariz. E olha o que se diz mais. As vogais funcionam como base da sílaba, ponto mais alto da sílaba. Sua voz faz isso. Só desce, sobe, torna a descer. Então, ela faz esse ponto mais alto, vai ser sempre a vogal. A base vai ser consoante e semivogal. Então, a semivogal é o fonema produzido como vogal. Ou seja, da mesma forma. A corrente de ar, vida dos pulmões, passa pelas cordas vocais, vibra, passa livremente pela boca, mas enfraquece junto de outra. Então, tem uma mais forte, tem uma mais alta, tem uma mais poderosa. Essa mais poderosa vai ser a vogal. E a de baixa intensidade vai ser a semivogal. Então, a vogal e a semivogal têm intensidades diferentes. A semivogal é sempre enfraquecida. Quem enfraquece? A força da vogal. Semivogal sempre junta com vogal, tá? Não existe semivogal fazendo sílaba sozinha. A base da sílaba é a vogal, não é a semivogal. Então, a semivogal só existe com a presença da mesma sílaba de uma vogal. Perfeito. O outro detalhe é, a semivogal, por isso que ela se chama semi, ela é como se fosse metade vogal e metade consoante. Por que ela é metade vogal? Porque a causa da história do ar sair pelos pulmões, passar pelas cordas vocais e sair livre pela boca. Isso, ela é igual a vogal. Mas, e qual é a face dela consoante? Não faz sílaba sozinha. Consoante é sempre margem. Enquanto a vogal é a base da sílaba, a consoante é a margem da sílaba. É o lastro da sílaba. Aí você sobe na vogal, desce a consoante. Você sobe na vogal, desce na semivogal. E já falamos do terceiro grupo, que é o grupo das consoantes. Vamos ver o que tem lá? Antes de seguir, eu botei aqui. Eu já quero abrir aqui. Essa letra C é outro detalhe. A letra é C, mas o som é de sílaba. Aí vem a vogal, céu, céu. A minha voz faz isso e depois ela desce. Céu. Então, a vogal é o E, a semivogal é o C. E o C é letra. Já que a gente está falando de vogal e de consoante, nós estamos falando de som, de fonema. Então, qual é o som que tem aqui? É o som de S. Esta letra C, esta letra C, ela pode dar o som de S e pode dar o som de C, de casa. Coelho. Aqui não, aqui ela é S. Então, essa já é o outro tipo. Então, qual é o próximo tipo? É o tipo das consoantes. Então, na produção desses fonemas, a corrente do ar, a vida dos pulmões, encontra obstáculos. Quais são os obstáculos? A língua, os dentes e os lábios. Então, algumas delas aí para você. A língua bate no dente. A língua faz como uma curvinha. A gente diz assim, o consoante é construída com obstáculo. Vogal é livre. Então, onde é que encontra o consoante? Na boca. Na boca. Então, o obstáculo é construído na boca. Pegue a língua, jogue na frente para os dentes, que você vai encontrar o le. Lápis. Bate a língua nas dentes da frente, que ele vai. Bote os dois lábios juntos, que você vai fazer bola. Bola, bola, bola. Claro, é tão rápido que a gente nem se toca e dá. Não vai ficar bola. Você é maluquice. Para a gente, sim. Mas na hora da vida prática, não. O que a gente faz? A gente fala. E é preciso disso? Preciso da classificação? Não. Não preciso da classificação. Preciso conhecer que os sons estão aí colocados. Então, repara. A letra é C, mas o som do C. Às vezes o som tem som. Como o C tem som de S. Como foi o caso de Céu. Às vezes ele tem o som de C. Casa, por exemplo. Foi assim que nós falamos. Palco. Ó, C. Então é um C. Que vai aparecer aí. Então, três tipos. Vogais, semivogais, consoantes. Ápice da sílaba. Vogal, margem, semivogal e consoante. Vogal faz sílaba sozinha. Faz. Consoante, não. Semivogal, muito menos. Então, vogais, vamos fazer a sílaba sozinha. Sem precisar nem das consoantes, nem das semivogais. Claro. E, na sequência, o que a gente vai ter? Aí começamos a falar do que a gente disse que a fonologia é de estudar. Os encontros vocálicos. Então, em união de vogais ou semivogais, na mesma sílaba, sem consoantes intermediários. Aqui, na mesma sílaba, você descarta este. Então, este aqui, ele é classificado como um encontro vocálico. Mas, na verdade, o hiato não é um encontro. O hiato é um desencontro. Então, o hiato sempre em sílabas separadas. Por quê? Porque o hiato trará duas vogais. E duas vogais não ficam juntas. O ditongo e o tritongo ficaram sempre na mesma sílaba. Então, não há ditongo que se separe, não há tritongo que se separe. Não há. Então, veja. Venha comigo aqui. Você vem com a palavra, por exemplo. Quadro. Quadro. Eu encontro o A. Eu encontro o U. Quadro. Então, este A é a vogal. E este U é a semivogal. Já tenho aqui um encontro. O encontro que é de duas. Então, se eu encontro de duas, eu chamo isso de ditongo. Tá? Então, ditongo é a presença da vogal com a semivogal. Dois. Se for o TRI, teremos três. Posso separar e fazer o quadro? Não. O A. O A. Então, esse U é mais fraco, o A é o mais forte. Como é que eu sei que o U é mais fraco e o A é o mais forte? Eu sei porque, em português, quando você falar semivogal, você está falando de som de I e som de U. Semivogal é sempre som de I e som de U. A letra pode não ser I? Pode. A letra pode ser um E com som de I. A letra pode ser um O com som de U. Mas, para ser semivogal, tem que ter essas duas sonoridades. E tem que esse som de I e sem som de U estar na mesma sílaba que uma vogal. Então, não existe semivogal sozinha. Semivogal está sempre na mesma sílaba que uma vogal. Quando você diz que o Iato vai ficar em sílabas separadas, o que vai acontecer? Se o Iato fica em sílabas separadas, é porque o Iato vai trazer a presença de duas vogais. Cada vogal preenche uma sílaba. Então, quando você fala, por exemplo, Ju-is. Eu tenho vogal, vogal. Por isso que separaram. Sai, vogal e semi. Aí você me diz, eu já sa-i. Vogal, vogal. Se eu der força a este I, ele vai embora. Ele não fica ao lado do ar. Por que ele não fica ao lado do ar? Por quê? O que vai acontecer? Se ele ficar ao lado do ar, o ar é muito forte. E aí ele suplanta, abarca-o. Então, é sai, ai. Eu já saí. Olha que aqui você faz, sai, aqui. Venha para cá primeiro. Sai. Aqui você diz, eu saí. Então, o I é tão forte que ele vai conseguir se propagar. Aí o I é semi-vogal. O vogal e K é semi-vogal. Perfeito? Se houver um tritomo, nós teremos três. Então, o Iato, o tritomo e o ditomo são chamados encontros vocálios. Vamos ver agora exemplos de cada um deles. Então, veja só. O ditomo primeiro. Na louça eu escrevi quadro, agora eu lhe dou quatro. Praticamente iguais. Perfeito. Agora eu tenho outro. Certo? Então, quatro, outro. O que a gente vai ter agora? O com U e U com A. Então, semi com vogal, vogal com semi. Vou chegar mais para lá e vou para cá. Vogal com semi. Perfeito. Com essa sequência, o que vai acontecer? Com essa sequência, nós vamos classificar os ditongos. Quando você me disser que o ditongo é crescente, você está me dizendo que eu estou saindo do menor para o maior. Lógica matemática. Eu subo. Se eu subo, eu cresço. Eu desço. Se eu desço, eu decresço. Então, o ditongo crescente traz o primeiro som mais fraco, depois o som mais forte. O ditongo decrescente faz o inverso. Primeiro o som mais forte, depois o som mais fraco. O novo acordo, que é o Aleforma, eles estão chamando o ditongo decrescente de ditongo real. Então, esses dias, vindo uma prova, a instituição dizia, temos um ditongo real. O que é o ditongo real? O ditongo decrescente. Ele jamais vai deixar de ser ditongo. E o crescente, dependendo da situação, ele pode se transformar em hiato. Se você der uma força a semivogal, a vogal vai embora. Então, se eu der força a semivogal, a vogal vai embora. Por quê? Se eu der força a semivogal, a semivogal se transforma em vogal. Do lado de cá, isso não pode acontecer. Então, ditongo não se divide na hora que fazemos a separação filárbica. Então, quatro ou truco. Então, dois ditongos, cada um em uma palavra. Nesses dois ditongos, a gente jamais poderá subdividir. Por que não? Porque eles são ditongos. Qual é o outro encontro que a gente vai ter aí para olhar? O tritongo. O que vai ser o tritongo? Aí você vai me dizer três vogais. Nunca. Se duas vogais não se encontram, imagine três. Certo? Então, você vai pensar o seguinte. Quando houver um tritongo, a vogal é sempre a do meio. E as duas semivogais lá do lado. Então, o tritongo só se manifesta. Semi mais vogal mais semi. Obviamente, na mesma sílaba. Sempre nesta ordem. Então, qual é a ordem? Semi mais vogal mais semi. Tá? Assim eu construo um tritongo. Eles são em menor quantidade na língua do que os ditongos. Os ditongos têm maior quantidade. Se por acaso você está achando que a palavra tem um tritongo. Ó, a goiaba. O que você está achando? Aqui, ó. Ideia. Isso aqui é um tritongo? Isso aqui é um tritongo? Será? Você vai observar quem é que está no meio. Temos três. E temos três. Vou fazer aqui o tracinho. O que é errado? Vamos lá. Temos três e temos três. Certo? Então, temos três e três. Quem é que está no meio? Qual é o som medial? É o i. O i é vogal? Não. O i é sem. Ao lado de um o, go. Aqui é um e. Então, esse i é sem. Então, se você descobrir que esse do meio é uma semivogal, isso jamais poderá ser um tritongo. Então, como é que eu vou fazer essa separação silábica? Em português, normalmente, você vai fazer assim. Você vai botar duas juntas e separar a terceira. Então, é goiaba. Certo? De novo. Ideia. Ah, se o do meio não é a vogal, para ser o tritongo, o do meio tem que ser a vogal. Se o do meio não é a vogal, é a semivogal, então o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é, eu terei separação diversa. Então, normalmente, duas e uma do outro lado. Claro? Entendido? Então, é tritongo. Três. Mas não três vogais. Uma vogal e duas sem. Encontro de consoantes. Aí, muito mais tranquilo, muito mais sem problema. Como é que ele vai aparecer? O que tem que caracterizar o encontro consonantal? O que caracteriza o encontro consonantal é a sonoridade das duas consoantes, ou das três consoantes, presentes. Então, tem que ouvir a consoante. Então, quando você ouve o prato, você ouve o pé e ouve o rei. Placa, ouve o pé e ouve o leio. Broche, ouve o pé e ouve o rei. Abdicar, ouve o pé e ouve o dedo. Sub, sol e cor, corte. Então, a esses aqui se chamam perfeitos. Por quê? Porque não vão se separar. A esses aqui nós vamos chamar de imperfeitos. Porque estarão separados. Certo? Então, perfeitos na mesma sílaba. Imperfeitos em sílabas separadas. Então, nós podemos dizer que o encontro com o vocálico é de tongos e tritongos sempre na mesma sílaba. Iatos sempre separados. E os encontros consonantais não têm subdivisão de nomes, podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Então, eles são muito mais simples do que os encontros vocálicos. Tanto que nem desclassificação, você não dá nome para isso. Aí, ainda vem ele, o hiato. Então, o que acontece com o hiato? Duas vogais. Se você me disser assim, temos duas vogais aqui, você já está me dizendo, temos duas sílabas. Acabou. Então, duas vogais, sempre duas sílabas. Eu repeti isso aqui, para ficar bem claro. Vogais de hiato ficam sempre em sílabas diferentes. Não precisaria dizer. Por que não? Se eu lhe disse duas vogais, quando se diz duas vogais, isso aqui, dizer que está em sílabas diferentes, é declarar o óbvio. Mas a gente precisa, neste momento, aprender a declarar este óbvio. Então, o hiato é a presença das vogais lá do lado. Então, vejamos. Tem que ter acento no hiato? Não. Tem que ter vogal de um lado e vogal do outro. Então, eu fiz juiz, vamos raiz? Ra-i-s. O acento, a gente vai aprender o porquê na regra de acentuação gráfica. Por que esta não tem acento e a de baixo tem? Por conta de uma regra de acentuação gráfica. Mas hiato é isso aqui. Então, isso aqui é um hiato. E esse aqui é um outro hiato. O outro detalhe é, o hiato não é, não é a presença de uma sílaba formada só com uma vogal. Então, se você pensa, a palavra começa com vogal. I-i-lha. É ilha. Então, isso aqui é um hiato? Não. Não. Para ser o hiato, teríamos de ter uma outra vogal, anterior ou posterior. Então, hiato é assim. Vogal que termina e vogal que começa. Vogal que encerra e vogal que começa. Certo? Vamos ter, na sequência, o nosso dígrafo. O que é esse dígrafo? O que você aprendeu que era um grafema? Um grafema é uma letra. Então, o que é o dígrafo? O dígrafo são duas letras que representam um fonema. Então, você vai pensar assim. Duas letras iguais a um fonema. É a isso que eu chamo de dígrafo. Então, eu tenho aqui o gué. Você não ouve esse u. Você ouve gué. Como se fosse gué. Então, não é gué. É gué. Gué é ra. Reá. Então, esses dois representam um som. E esses dois representam um som. E é exatamente por causa disso que a quantidade de letras vai ser diferente da quantidade de fonemas. E se você olhar, quantas letras nós temos aqui? Seis letras. Quantos fonemas? Um, dois, três, quatro. Então, quatro fonemas. Por quê? Seis letras menos dois dígrafos. Quatro fonemas. Então, se eu pegar a quantidade de letras e diminuir a quantidade de dígrafos, eu encontro a quantidade de fonemas. Aqui eu tenho, ó, duas letras mais um som. Então, é o som de gué. E o som de rei. Guerra. Guerra. Tá? Então, cuidado. O encontro consonantal tem que ouvir as duas consoantes. O dígrafo, você não ouve as duas. E nem todo dígrafo será consonantal. Aí é que vem a diferença. Quando o dígrafo representa uma consonante, aí você vai ter o dígrafo consonantal. Então, é o LH, é o NH, é o QU, é o GU. O RL, o SS, o SC, o SC cedilha, para dar o som de si. Tá? Então, é palha, manha, queixo, guia. Não é gui, é gui. É diferente de aguem, guem, é gui. Amarrar, aí passar, nascer e descer. Esses são chamados dígrafos consonantais. Como é o dígrafo consonantal? As duas letras que representam um fonema, geram um fonema, um som. Esse fonema é uma consoante. Por isso, você chama o dígrafo consonantal. Se as duas letras gerarem o som de uma vogal, aí você chama de dígrafo duas letras iguais a um fonema, mas esse fonema é vocálico. Então, se esse fonema é vocálico, você vai ter, neste caso, o dígrafo vocálico. A jogada aqui é assim. Olha que a dígrafo começa. Qual é a primeira? É o L, é o N, é o Q, é o G, é o R, o S, o S, o S. Se a primeira é uma consoante, o som que vai nascer é o som de consoante. Se a primeira é uma vogal, vou colocar aqui. A, R, I, O e U. Se o primeiro som é uma vogal, o dígrafo vai ser vocálico. Então, dígrafo, duas letras iguais a um fonema. Se essas duas letras iguais a um fonema gerarem o som de uma vogal, o dígrafo é vocálico. Se, em geral, o som de uma consoante, o dígrafo é consonantal. A dica, a primeira letra me diz, se a primeira letra é uma vogal, o dígrafo vai ser vocálico. Se a primeira letra é uma consoante, o dígrafo vai ser consonantal. Está claro? Então, ditongos, presença de vogal e sempre. Tritongos, vogal, o e sempre. Iato, duas vogais, sílabas distintas. Encontros consonantais, duas consoantes audíveis, pronunciadas. Certo? Encontros consonantais. Dígrafos, duas letras, mas representando o único fonema. Certo? Com esse dígrafo, nós encerramos o nosso primeiro momento da aula. Daqui a pouco nós voltamos.